Posso ver como andas Posso imaginar os seus pensamentos Você diz que não dá mais Não dá pra viver assim Você diz que as lutas não têm fim Você chora calado E não sabe o que diz Sou Jesus e vou te fazer feliz Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Sou eu quem te conduz E te carrego com minha forte mão Sou Jesus e te faço um campeão Mas se queres saber Quem anda contigo Tu vai saber Sou o mesmo que na cova dos leões A Daniel livrei Se você crer Se você crer A minha glória Você vai ver Fui eu quem te escolhi Vitorioso te farei Aleluia! Glória a Deus! Queridos amados do Senhor Jesus A paz do Senhor Deus abençoe a sua vida A sua família A sua casa Os seus projetos de vida Hoje estamos mais uma vez Na oração da manhã Pedindo a você que Compartilhe esta oração Eu peço a você que compartilhe Pelo menos com 10 pessoas Faça a obra de Deus E Deus te recompensará Escrevendo-se no canal Compartilhando Você está me ajudando A fazer a obra de Deus E dessa maneira Você também está fazendo A obra do Senhor Ide e pregai o Evangelho A toda criatura E isso tem Recompensa de Deus Para quem faz isso E eu quero pedir a você Que faça isso Para ajudar a obra do Senhor Vamos entrar na mensagem A mensagem de hoje É a esperança em Deus Ela gera milagres Milagres maravilhosos Da parte do Senhor nosso Deus Quando nós temos esperança em Deus Vamos receber aquilo que Deus promete Na sua santa palavra Esperança em Deus Gera milagre Talvez você saiba muito bem O que é sofrimento Por ser uma dor na alma Que reflete no físico Muitas vezes é algo Profundamente escondido Que você não tem clara compreensão Você pode sentir medo Aflição Ansiedade Até mesmo com o tempo Você até se acostumou Com essa dor E esses sentimentos O cristianismo Não nos livra Das tribulações Dos desafios da vida A princípio Jesus mesmo Nos avisou Que apesar de passarmos Por aflições Devemos manter o bom ânimo Porque Ele Venceu o mundo Quando o Senhor Afirmou essas palavras Ele estava se despedindo Dos seus discípulos Pois subiria aos céus João capítulo 16 Versículo 33 Jesus disse Estas coisas Vos tenho dito Para que tenhais paz Paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem Tem de bom ânimo Eu venci o mundo De igual modo também Somos chamados A vencer com Cristo Sendo assim Precisamos refletir Sobre as marcas Da esperança Que a Bíblia nos ensina O que ela pode gerar em nós Nos gera esperança E isso é independente Das situações enfrentadas A esperança em Deus A esperança naquele Que tem todo o poder Precisamos pensar a respeito Dessa verdade bíblica Que o Deus do impossível Está conosco Renovando nossas mentes Pela sua santa palavra Romanos capítulo 15 Versículo 13 E o Deus da esperança Vos encha De todo gozo e paz No vosso crer Para que sejais Ricos de esperança No poder do Espírito Santo A esperança Que vem de Deus Não é um fruto Do nosso desejo De que as coisas Terminem bem Não é uma tentativa De apenas crer Que o impossível Pode acontecer Estes são alguns Dos aspectos Da esperança Mas não a totalidade Do seu significado A esperança Não é um fruto Do acaso Ela é a expressão Da fé e confiança No caráter de Deus Ela vem do próprio Deus Que nos dá graça Para confiar Que Ele tem cuidado De nós E se mantém fiel Ao que pensa E diz Ao nosso respeito Para os homens Que temem ao Senhor A paz Não é a ausência De conflitos Sendo assim Mesmo em meio A ruídos Barulhos Ou guerras A esperança Que vem de Deus Nos mantém Perfeita paz interior E ela pode ser sentida Como uma brisa suave Que tranquiliza a alma Em momentos Que o comum Seria sentir medo Ou mesmo Como aquela sensação De paz Que inuda a alma Em uma situação Onde o natural Humano Seria ter medo Mas a paz de Deus Que excede todo entendimento Está dentro de nós Por outro lado É importante frisar Que a esperança Não é apenas Um sentimento Ela está relacionada Com a fé Em crer que O homem de paz Jesus Cristo Está conosco E nos conduz Com propósitos Deus nunca perde O controle De nenhuma questão Ele é soberano Sobre tudo O que acontece Uma vez Ao orar A respeito Dessa paz Que é descrita Em Filipenses 4, 7 A paz Que excede Todo entendimento Entendi E experimentei Literalmente O que essa palavra Fala E a paz Que excede Todo entendimento Guardará Os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus É algo Que nós não conseguimos Explicar em palavras Mas foi uma experiência Totalmente palpável No dia seguinte A esta oração Nós tivemos Muitos problemas Na vida Mas Deus Estava conosco Estava nos dando Livramentos Estava nos mostrando Que Ele Quando tem uma missão Para a nossa vida Ele se responsabiliza Por tudo aquilo Que vai acontecer Neemias Capítulo 8 Versículo 10 Disse-lhes mais Ide Comei as gorduras Bebei as doçuras Enviai poções Aos que Não tem nada Preparado para si Porque este dia É consagrado Ao nosso Senhor Portanto Não vos Não vos entristeçais Porque a alegria Do Senhor É a nossa força No capítulo 8 De Neemias Observamos o livro Da lei de Moisés Sendo traduzido E levado A praça pública Afim de ser lido Para o povo O governador Neemias O escriba Esdras Os levitas Os sacerdotes Passaram a ensinar As prescrições De Deus Isso gera Comoção e choro No meio dos israelitas Porque todo o povo Chorava ouvindo As palavras da lei Neemias 8 9 Nesse momento O povo foi encorajado Pelos líderes A serem fortalecidos Pela alegria Do Senhor A palavra Ela nos exorta A ensinar E levar ao arrependimento Mas também Precisa gerar em nós Uma alegria profunda Jesus morreu Pelos nossos pecados E ao terceiro dia Ressuscitou E breve Estará voltando Para nos buscar Esta É a nossa Verdadeira esperança Um dia Ele voltará E restaurará Todas as coisas É nessa promessa Que o nosso coração Pode descansar E se alegrar Toda escritura É dada Com o fim De gerar em nós Esperança em Deus Esperança Do filho Mediante o espírito Da verdade Que habita No coração Dos filhos de Deus Tudo foi escrito Para o nosso ensino E fortaleza Pelas escrituras Aprendemos A ter paciência Somos consolados Temos esperança Do espírito santo Arraigado Em nosso interior Como árvore Com raízes profundas Romanos 15,4 Pois tudo quanto Outrora foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Afim de que Pela paciência E pela consolação Das escrituras Tenhamos esperanças Começando esse texto Falando sobre sofrimento Que pode assolar O coração do homem Gerando dúvidas Medos E desesperanças Porém Jesus Nos encorajou A passarmos Por todos os desafios Com bom ânimo Além disso Temos que observar A esperança Que vem de Deus Que é gerada Pelo Espírito Santo Ela não anda sozinha Mas acompanhada Mas acompanhada da fé E desesperança Ele é aquele que comanda Ele é aquele que comanda Todo o universo E através da Bíblia Conhecemos o seu poder Jesus disse em Mateus 22 29 É raiz Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Glórias a Deus Olha o que Jesus Ouvirá Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu fortalecerei E o ajudarei Eu o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Glórias a Deus Palavra linda Maravilhosa E o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Escreveu em Romanos 8 18 Considero que os nossos Sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com a glória Que em nós Será revelada Glórias a Deus Irmãos Mantenham a esperança A esperança Nesse Deus Que tudo pode Precisamos Mantermos firmes Na presença do Senhor Pois sem Ele Nada somos Nem nada Podemos fazer Vamos orar Vamos falar com Deus Nesta manhã Nesse dia 23 De junho De 2021 Ore comigo E peça a Deus Para falar O seu coração Nessa oração Nós vamos buscar A face do Senhor Vamos dizer Para Deus Pai Nós estamos aqui Deus Estamos aqui Deus Porque sabemos Do teu amor O Senhor É a nossa esperança A tua palavra Diz que o Senhor É a esperança De Israel E nós somos O teu Israel Nós acreditamos Pai Que o Senhor Tem tudo de bom Para dar ao teu povo Eu sei Senhor Que ouvindo Essa mensagem Que ela será Que ela será Ouvida por pessoas Que estão aflitas Cansadas Deus Pessoas que estão Muito tristes Pessoas que estão Sem saber o que fazer Mas tu és o Deus De toda a terra Tu és o Deus Que tudo pode Por isso Por isso nessa oração Nós pedimos O teu olhar Misericordioso Deus Deus Nós pedimos Que o Senhor Olhe para teus Filhos e filhas Com olhar paterno Cheio de amor De misericórdia Para dar aos teus Filhos Senhor Aquilo que eles Precisam Deus Para estarem Na tua presença Fazendo a tua Vontade Glorificando O teu nome Pai No nome de Jesus Cristo Fala aos nossos Corações Consola o teu povo Deus Pois a tua esperança Gerada em nosso Coração É que nos mantém Firmes e fortes Acreditando Deus Na tua provisão Na tua providência Acreditando Pai Que o Senhor Socorrerá a todos Pois a tua palavra Diz que o Senhor É um Deus Misericordioso E que a tua Misericórdia Dura para todos Sempre Visita Deus Visita teus Filhinhos Tuas filhinhas Visita todos Que estão conosco Senhor Todos os dias Ouvindo o Senhor Esta oração Da manhã Compartilhando Fazendo a tua obra Ajudando a tua obra Eu peço A tua recompensa Meu Pai Para eles E para elas Oh Deus Teus filhos e filhas Querem Senhor Hoje Pedir Senhor Que o Senhor Se apresse Em socorrer Tem filhos Que estão realmente Precisando do teu socorro Com mais urgência Deus Eu quero pedir Deus Que o Senhor Sare as feridas Feridas da alma Que o Senhor Tire os traumas Os medos Que o Senhor Possa consolar Os corações Aflitos Abandonados Tristes Porque tu és Porque tu és Deus Porque tu és Deus E só o Senhor Pode consolar Só o Senhor Pode gerar milagres E maravilhas Na vida do teu povo E nós estamos aqui Exatamente por isso Pedindo a tua intervenção Meu Deus Pedindo o teu olhar Misericordioso Meu Deus Pedindo que o Senhor Olhe para o teu povo Deus Com o olhar Que o Senhor Olhou para a viúva De Naim Que o Senhor Olhou para a Maria Madalena Que o Senhor Olhou Para Jairo Desesperado Com a sua filha Morta em casa Tu és o Deus Que ressuscita Tu és o Deus Que fecha a sepultura Tu és o Deus Que prolonga Os anos de vida Tu és o Deus De toda a terra Por isso que agora Estamos pedindo Pai Para que o Senhor Possa Meu Pai querido Deus amado Fazer um mover Deus Tocar os corações Deus Falar com teus Filhos e filhas Do teu amor Do teu carinho Eu sei Meu Deus Que o Senhor Tomará as providências Pois nós temos Pessoas que estão Colocando aqui Nesta oração A sua esperança A sua esperança Na sua providência Meu Pai Oh Jesus Tem misericórdia Tem misericórdia Dos que estão Enfermos Dos que estão Doentes Daqueles que estão Precisando Gentilmente Senhor Que a sua esperança Se torne realidade Clamamos A ti Deus Porque a tua palavra Diz que tu és O Deus Misericordioso Pedimos aqui Meu Pai A tua intervenção Para abrir as portas Para que teu povo Seja abençoado Deus Para abençoar O teu povo Que escuta agora Esta mensagem Tu sabes O que eles estão Passando Deus Tu sabes O que eles estão Sofrendo Pai Por isso Eu estou pedindo Em nome de Jesus Cristo Pai Que o Senhor Possa visitar Agora Cada um dos teus Filhos e filhas Que estão aqui Pai Esperando em ti Porque tu és O Deus Que tem compaixão Tu és o Deus Que tem misericórdia Abençoa Pai querido Cada um Dá a cada um Deus A certeza Da tua presença E a certeza Pai Que o Senhor Cuidará De toda a situação Por isso Eu te peço Em nome de Jesus Cristo Visita os corações Tristes Abatidos Consola-os Meu Pai Com teu Consolador O Espírito Santo E nós Agradecemos No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Obrigado Senhor Muito obrigado Pai Obrigado também A você Que está conosco Muito obrigado Compartilhe Inscreva-se No canal Nos ajude A fazer a obra Nós operamos Em todas as Plataformas digitais Levando a palavra De Deus Para os quatro Cantos do mundo E precisamos Contar com a sua Ajuda Com seu amor Pela obra De Deus Tá bom Deus lhe abençoe Tenha um dia Muito abençoado Na presença Do Senhor Nos encontramos Com a permissão De Deus Às dez horas No culto do lar Eu e a pastora Ângela Berti Logo depois Da missionária Aparecida Borges E o Jesus Eu e elas Fica na paz Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Obrigado.